2021 já tá pela metade, né meu povo? Pois é, e você sabia qual é o melhor smartphone pra comprar sem pensar muito no preço? Na verdade a gente vai dar duas opções. Eu vou mostrar as opções que dá pra comprar tendo o melhor custo-benefício, sendo mais completo, né, com mais funções. E vou mostrar as melhores opções, que são as mais completas mesmo, que, né, o valor já é um pouco mais alto. Então vamos dar muita informação bacana nesse vídeo, deixa um like aqui embaixo. E bora então comentar sobre o melhor, sobre os melhores smartphones pra você comprar os mais completos de 2021, pelo menos até agora. Bora lá então! E aí galera, prazer, eu sou o Gerson. Pois é, meu povo, eu mostrei já pra vocês aí, ó, esse carinha aqui, ó, o Xiaomi Mi 11. É um aparelho bem completo, vocês adoraram. Também já mostrei o iPhone 12 Pro Max. E também já mostrei o Galaxy S21 Ultra, que não está aqui no momento, mas eu também já testei e fiz muito vídeo pra vocês. E aí tem outros aparelhos, né, que por outro lado são bem custo-benefício. Galaxy S20 FE, um aparelho intermediário premium, que é, a gente chama de topo de linha, né. Ele tem tudo de um smartphone topo de linha e custa aí pouco mais de 2 mil reais. Tem também o Poco F3 da Xiaomi, que é um aparelho com tela AMOLED, carregamento rápido. Enfim, tem muita informação útil demais nesse vídeo. Então se liga só no que a gente vai falar, deixa um likezão e compartilha com os amigos. Ah, galera, eu vou dar a dica pra vocês de usar a plataforma Intershop. Pra quem não sabe, é um local onde você consegue ganhar uma grana de volta assim que você compra um produto. Que é um local onde eu sempre compro meus produtos, os produtos que vocês veem nos vídeos. Porque lá eu consigo ter cashback de volta assim que eu compro qualquer produto. Eu vou mostrar pra vocês no meu smartphone. Quando você abrir o seu aplicativo do banco, lá um pouco mais abaixo vai ter a opção Intershop. E aqui, galera, é um local onde você vai ver o valor de cashback que você ganha comprando qualquer produto. Eu vou dar de exemplo aqui, comprando um Galaxy S21 Ultra. Se eu comprar um Galaxy S21 Ultra aqui pela plataforma do Intershop, eu vou receber 639 reais de cashback. E isso, galera, lembrando de uma coisa. Pra quem é correntista, recebe o dinheiro na hora na sua conta. É impressionante. E detalhe, se você quer conhecer a plataforma e não é correntista, Dá pra aproveitar também. Você vai ganhar o cashback que fica disponível após um período na sua conta. Mas vale muito a pena mesmo, sabe por quê? São diversos sites parceiros do Intershop pra você aproveitar ainda mais as ofertas. E o mais bacana de tudo é que realmente, galera, é qualquer produto mesmo. Você pode colocar aqui do nada um Echo Dot. Olha quanto é que tá saindo o Echo Dot. Você ganha um cashback e ele já tá barato. E você ainda ganha um cashback comprando um produto. Você nem esperava por esse cashback. E se você já estiver usando através da plataforma, no próprio aplicativo, você recebe o dinheiro na hora. Eu recomendo muito vocês testarem aí na casa de vocês. Enfim, até os próprios smartphones desse vídeo, né? Uns tem um preço bem alto, então provavelmente o cashback vai ser bem alto também. Então aproveita. Vou deixar o link na descrição. O Intershop veio pra revolucionar. E galera, um dos aparelhos aí que eu mais indico vocês comprarem no canal é o Galaxy S20 FE, né? A versão Fan Edition da Samsung. Por quê? A versão aqui, galera, é a versão Snapdragon, né? Snapdragon foi lançado, bombou muito. E hoje é uma das melhores indicações justamente por todo o conjunto que ele tem. Tem tela AMOLED. É um aparelho com proteção contra poeira e água, o IP68. Ele é um smartphone que também vai ter carregamento sem fio e até carregamento pra carregar outros dispositivos. Sendo eles smartphones ou fones de ouvido e relógios, vamos assim dizer, né? Smartwatches. Ele também tem carregamento de 25 watts. E o melhor de tudo, a gente tá falando aqui de um smartphone com processador topo de linha. É o Snapdragon 865. Tudo que você quiser, ele vai rodar. Ah, e outro detalhe. Ele tem tela de 120 Hz que nem o iPhone 12 Pro Max tem. O iPhone 12 Pro Max faz 60 Hz. Isso é muito bom pra quem gosta de jogos, né? Tem uma boa indicação minha aqui que eu já deixo pra vocês com um dos mais custo-benefícios em relação a ter coisas. IP68, carregamento sem fio. Carrega outras coisas, carrega rápido, processador top, 120 Hz. É muito completo e barato esse aparelho aqui. Aí tem um pouco o F3 da Xiaomi, né? Que é um smartphone que tem carregamento rápido. O processador é um pouco melhor que o do Galaxy S20 FE. E tá na média de preço boa também pra quem quer focar em desempenho, né? Os topos de linha, muita gente fala que são os que tem mais desempenho. Mas na minha concepção, na verdade, são os que mais apresentam benefícios pra você. No caso, ó, tem o Xiaomi Mi 11. Pra quem não conhece, é um dos aparelhos mais complexos da Xiaomi também. Só que eu tô falando assim, galera. Pra comprar já no Brasil, né? Já tem onde você comprar o Mi 11 aqui no Brasil. Ah, Gerson, o Mi 11 Ultra da Xiaomi é melhor. É que não tem como você comprar no Brasil. Então, só tô dando opções pra você comprar no Brasil. Fique ciente disso. Ele é um smartphone que tem 108 megapixels de câmera. Com a tecnologia do zoom nas fotos e vídeos, né? Tem um zoom óptico que é muito bom. É superior até que do iPhone. Eu postei um vídeo zoando lá no meu Instagram esses dias. E geral comentou. Realmente é uma qualidade muito boa que ele tem. Na hora de dar zoom em fotografias e vídeos. E também na sua própria câmera. Ah, e um detalhe. Ele grava vídeos até em 8K nessa câmera traseira dele aqui. Realmente é um espetáculo a qualidade. E outro detalhe também é que ele tem 4200 mAh de bateria. E ó, outro detalhe que torna ele topo de linha realmente um diferencial bacana. Ele carrega sem fio a 50 watts. É bem mais rápido que o do próprio iPhone. E também ele tem 55 watts carregando direto na tomada. Em questão de meia horinha ele tá carregado de 0 a 100%. E outro detalhe que torna ele muito top de linha é o processador que é o Snapdragon 888. Ele também tem infravermelho pra você poder controlar alguns eletrônicos. Aqui em cima tem o localzinho, né? O sensor. E assim, no geral, esse é o Mi 11, né? Ele vai te entregar carregamento rápido, o melhor processador. A tela é 2K, né? Essa é a grande novidade. E as câmeras são boas pra você dar zoom sem perder muito da qualidade. No fim, a qualidade de foto e vídeo não é tão diferente comparada aos outros que eu vou mencionar. Mas o Mi 11 também é um dos mais completos pra comprar em 2021 sim, tá? Pensando aí em os mais completos, né? Não tô falando de preço. Já, por outro lado, tem o Galaxy S21 Ultra, né? Que ele não está aqui na minha mesa, mas porque que ele é bem completo. Da mesma forma que o Mi 11 Ultra, ele vai ter tela 2K, vai ter um sensor de 108 megapixels, que vai dar um zoom, cara. Eu acho que da lista é o aparelho que tem o melhor zoom de todos. É um zoom óptico que combina com digital e se torna híbrido. E é uma qualidade espetacular. Tem um zoom de 100 vezes. É muita coisa. Dá pra ver o outro prédio a 1km de distância de forma bem tranquila. É sensacional. Mas não para por aí. Ele é um smartphone muito completo também, que grava vídeos em 8K. A qualidade de vídeo e imagem é um espetáculo. Pra você tirar foto de vídeos, é sensacional mesmo, cara. Até porque ele é um aparelho, vamos dizer, com mais custo-benefício dessa comparação. Ele é mais barato que o Mi 11 e é mais barato que o iPhone 12 Pro Max. Então é uma das melhores opções. Carrega sem fio. Carrega outros aparelhos também, assim como o S20 FE. Ele tem 5.000 mAh de bateria que são carregados com 45 watts que você tem que comprar por fora. Essa informação eu tinha que dar. Ele também, galera, tem um processador que é o Exynos 2100. Que é o único ponto negativo dele que ele poderia ter o mesmo do Mi 11, que é o Snapdragon 888. Mas fica de bom tamanho. É um aparelho bem completo que eu recomendo muito a compra. E fica como mais custo-benefício, sendo o mais completo. Não pelo menor preço, mas comparado aos mais caros, ele é um caro que é mais completo. Enfim. Aí tem o 12 Pro Max, né, galera? Que ele é um smartphone que veio aí pra mostrar como a Apple é meio que diferentona. É um smartphone com 12 megapixels em todos os seus sensores de câmera. Tem carregamento sem fio, mas não tem carregamento reverto. A tela é o LED e ele é um smartphone que também tem uma das melhores câmeras do mercado. Tanto pra gravar vídeos, é sensacional. O aprimoramento da Apple, pra mim, é o melhor de todos. O aprimoramento realmente é excepcional, ainda mais pras redes sociais. Que, infelizmente, é um ponto que não tem como concorrer. Os iPhones são sempre melhores em redes sociais que qualquer outro aparelho. Ah, e eu fico a informação aqui, tá? Um dos únicos aparelhos concorrentes que realmente, ó, fica ali pau a pau, são os Galaxy da Samsung. Tem até vídeo lá no meu Instagram comparando. Então, galera, esse foi o vídeo, tá? O iPhone também tem uma bateria muito boa. Ela não é tão grande como os outros. Só que a economia dela é sensacional. Por causa do processador A14 Biond, que economiza muita bateria. E é bem potente. E, galera, não tem nem como descrever, né? São aparelhos sensacionais. Na minha opinião, o iPhone é mais visado pra câmera e rede social. Aí, os outros são focados no restante das coisas. Por isso que eu falei que o S21 Ultra é praticamente o mais completo, né? Você vai ter tela 2K. É um desempenho top. Tela de 120 Hz. Câmera com zoom sensacional. Então, tem vários pontos que vão chamar muita atenção. E a grande parte das pessoas vão preferir um S20 ou outra. Provavelmente, ele pode ser um dos aparelhos mais queridinhos de 2021. Deixa o like no vídeo. Conhece lá do Intershop, que tá valendo muito a pena você ganhar descontos ao vivão. Principalmente pra quem é correntista. Dá um like no vídeo. Até a próxima, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fui. E é nóis. E deixe o seu like no vídeo, galera. Falar uma coisa pra vocês, velho. Quando você para pra comparar todos esses celulares, é surreal, né? Como que eles estão hoje. Quem diria, né? Quem diria? Uns smartphones com uma tecnologia tão bruta. Que vocês fiquem com medo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui.